O meu caminho Jesus, oh minha cameta flor, que sentes tanto a caminho, Senhor, dá-lá-do Senhor, oh meu querido Jesus, convosco em Cristo o pão, Fala deste mundo teu, nada me parece bom. Alegre-se o céu e a terra, cantemos com alegria, é nascido Deus-me-migo, Senhor, da Virgem Maria, entrei, pastores, entrei, morrei-se por consagrado, fim de ver o Deus medido, duas farinhas de idade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite, iniciamos a nossa Eucaristia neste dia de Reis, um dia tão importante na nossa cultura, de tanta saudade, de tantos encontros, tantos convívios, tanta festa. E hoje, um pouco perdidos, não encontramos tempo, estamos isolados, com esta pandemia, ainda mais isolação, isolamento. Estamos voltados. Mas lembremos, lembremos esta festa dos Reis, este dia que era tão importante, os nossos reis folclóricos, os nossos convívios, os nossos encontros com as nossas famílias, com os nossos amigos. E tudo isso nos dá saudade por todos aqueles que celebraram esta festa dos Reis, porque a festa dos Reis é a alegria das boas notícias. É os Reis que vêm à procura da boa notícia, das boas novas. E no mundo em que vivemos hoje, em que às vezes as notícias são modificadas conforme os interesses, os vários interesses, nós temos que olhar para esta festa dos Reis como a festa das boas notícias, e alegrar-nos com as boas notícias, com as boas novas, de um Deus que nasce e que vive no meio dos homens. Continuamos a rezar por todos aqueles que viveram conosco a festa dos Reis nos anos anteriores, todos aqueles que colaboraram na construção, na modificação desta capela e damos graças a Deus por todo o seu trabalho, por todos os seus sacrifícios e os nossos familiares, todos esses que nós queremos lembrar. Tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos ou missões, por minha culpa, minha tão grande culpa, peço à Virgem Maria, aos ensos e santos e a vós, irmãos, corregueis por mim a Deus nosso, Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor Deus, omnipotente, que neste dia revelaste o vosso Filho unigénito, aos gentios guiados por uma estrela, a nós que já vos conhecemos pela fé, levai-nos a contemplar face a face a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, quem é o vencedor do mundo, senão aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue. Jesus Cristo, não só com a água, mas com a água e o sangue. É o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. São três que dão testemunho. O Espírito, a água e o sangue. E os três estão de acordo. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus consiste naquele que Ele deu de seu Filho. Quem acredita no Filho de Deus, tem em si mesmo este testemunho. Quem não acredita em Deus, considera-o mentiroso. Porque não acredita no testemunho dado por Deus, acerca de seu Filho. E o testemunho é este. Deus deu-nos a vida eterna, e a vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Escrevo-vos estas coisas, para saber-lhes que tem-lhes a vida eterna. Vós que acreditais no nome do Filho de Deus. Palavra do Senhor. Irão adorar-vos, Senhor, todos os povos, virão adorar-vos, Senhor, todos os povos, todos os povos da fé. Deus concederá o Rei o poder de Jesus, que a Vossa justiça ao Filho. Não recuperarão o vosso povo, como o vosso justiça, e os Vossos pobres coemuitos. Irão adorar-nos, Senhor, todos os fogos, todos os fogos da terra. Amém. Irão adorar-nos, Senhor, todos os fogos, todos os fogos da terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus, ao iniciar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos. Ele era, como se pensava, o filho de José, que era filho de Eli, filho de Matá, filho de Levi, filho de Merqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naume, filho de Asli, filho de Nagai, filho de Maato, filho de Matatias, filho de Semeim, filho de José, filho de Jodá, filho de Jonã, filho de Rassá, filho de Zorubabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Abí, filho de Cousin, filho de Elmadã, filho de Er, filho de Jesus, filho de Elisê, filho de Jorim, filho de Matá, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Jodá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliassim, filho de Meléia, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natan, filho de David, filho de José, filho de Obede, filho de Bosque, Filho de Salá, filho de Nassom, filho de Aminado, filho de Amino, filho de Armi, filho de Esmeron, filho de Fares, filho de Judá, filho de Jacob, filho de Ezeac, filho de Ebreão, filho de Taré, filho de Nacor, filho de Seruc, filho de Ragau, Filho de Falego, filho de Eber, filho de Salabá, filho de Cainã, filho de Arfax, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameca, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malali, filho de Canaim, filho de Anós, filho de Sete, Filho de Adão, filho de Deus. Palavra da Salvação. Nós hoje celebramos na Igreja, dia 6 de Janeiro, o Dia de Reis, que era uma grande festa na nossa tradição, mas pelo tal princípio que nós vivemos hoje, a separação da Igreja e do Estado, que é uma coisa que, sobretudo os políticos, fazem grande alarde, por causa dessa separação, muitos feriados foram banidos. E um deles é este de Reis, que se celebra, que se celebrou no domingo passado, no dia de epifania, no dia de mostrar Jesus. E hoje no Evangelho, é o testemunho, a alegria da boa notícia, das boas notícias, da boa nova. Evangelho significa boa nova. E a boa nova que Jesus Cristo nos trouxe foi que Deus nos ama e gosta de nós. O Evangelho diz-nos que a vida de Jesus e a sua morte testemunham a natureza inigualável da sua realeza e do seu reino. A forma como Jesus nasceu e a sua morte. Uma realeza diferente. Não há a maneira do mundo, mas há a maneira de Deus. Portanto, tanto a sua morte, como o seu nascimento, falam-nos desta realeza, que é diferente da do mundo. Jesus é o único que é qualificado para ser rei. No Evangelho que nós acabamos, a linhagem de Jesus, através de José, um descendente de Davi, uma vez que somente um filho de Davi poderia reinar como Messias, diz o Salmo 89. Lucas traça do mesmo modo a linhagem de Maria até Davi, assim qualificando duplamente Jesus para ser Messias. Contudo, o Messias precisa também de ser filho do céu. Pela virgindade da sua mãe, Jesus nasceria como o único filho de Deus. O anjo Gabriel assegurou a Maria que o poder do Altíssimo daria a capacidade de conceber, sendo virgem. E por isso, a este santo poderia ser chamado filho de Deus. No nascimento de Jesus, por José, na linhagem de Davi, na linhagem dos homens, homem em pleno, e por Maria, virgem, sem linhagem, pobre, filho de Deus. Deus preservou Maria para dar a Jesus esta linhagem divina. Esta linhagem de filho de Deus, por um lado José, sendo filho numa linhagem concreta desde Davi, inserido numa família bem concreta, e Maria, independente de uma linhagem divina, uma virgem preservada para que Jesus nascesse por ação, por graça divina. O nascimento de Jesus demonstra a sua divindade. Os anjos disseram a Maria, em São Lucas, no capítulo 1, versículo 26 a 38, e a José, que o seu filho, filho do Altíssimo, era mais do que apenas um homem. Antes, ele seria o filho unigénito de Deus, chamado apropriadamente Emmanuel, ou seja, Deus, conosco. E, portanto, é José que dá à humanidade uma linhagem humana a Jesus, preservada e continuada e guardada e querida por Deus, e Maria, no seu seio virginal, no seu seio sem linhagem, para nascer, preservada, para nascer um Deus. E é este Deus e este homem que nós celebramos e que nós vivemos neste dia de reis. O reino de Jesus, sobre a casa de Jacó, reconstruída, desde que ele receberia quem quer que o temesse e fizesse o que é reto. Essa casa consistiria de judeus e de gentios. Ele lhe concederia a todos os seus cidadãos uma igualdade e comunhão com o mundo jamais conhecido, pois ele seria boa nova para todo o povo. Portanto, os judeus continuam a insistir que o Messias vai nascer do seu povo, do seu seio, como Jesus, na linhagem concreta, e Maria simboliza esta disponibilidade para Jesus nascer no povo de boa vontade, no povo que adere, que faz a vontade de Deus, que somos nós, no fundo, que não somos da linhagem da vida, não somos da linhagem judaica, mas somos o povo que foi ao longo dos tempos aderindo, festejando, celebrando o nascimento, o acontecimento, no seio de Maria, deste homem que nasceu para o seu povo, sendo ou não da linhagem humana. Os anjos anunciaram o nascimento dele aos poderosos e prestigiados. Anunciaram sobretudo aos pastores, aos simples. E Jesus, tanto no seu nascimento como na sua morte, indica-nos que a sua realeza não é uma realeza à moda, à maneira do mundo. É um tipo de realeza diferente. Os magos, seguindo uma estrela, estes magos, que eram homens sábios de Oriente, aprenderam com o profeta Miqueias que o Messias nasceria em Ziblei. Eles entraram na casa, no estábulo, e viram um menino, não recém-nascido. Portanto, estes homens possivelmente viram Jesus antes do, muito próximo do seu nascimento. Este acontecimento que nós hoje celebramos, e que o nosso povo celebra com tanta alegria, celebrava com tanta alegria, porque nós hoje temos uma tentativa, sobretudo nos mundos ocidentais, desmoronar tudo o que é valores e cultura, a parte isto de um novo mundo, num mundo sem Deus, este Deus, este menino, que não tem, não se enquadra nos esquemas meramente humanos, pelo seu nascimento diferente, e pela sua morte também diferente, indica-nos que a realeza de Jesus é de outro tipo, e nós que vamos aderindo, vamos festejando este dia de reis, estes homens que vieram de longe para receber esta notícia, deveremos continuar a alegrar-nos, apesar de todas as dificuldades com que nos deparamos, seja dentro da igreja, seja na nossa vida pessoal, nas nossas vidas de família, hoje as famílias estão divididas, estão desmoronadas, mas deveremos continuar a alegrar-nos, a festejar, e a descobrir, a tentar descobrir, o significado de Jesus para as nossas vidas. e o dia de reis, nos anem na nossa caminhada, na nossa descoberta de Deus. Amém. 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 Celebrando agora o Senhor e Memorial da Morte e Ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o Pão da Vida e o Cálice da Salvação e vos damos graças por nos admitir-se à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humilmente vos suplicamos que participando no Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a Terra, tornai-a perfeita na caridade e em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Maiko Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da Ressurreição, todos aqueles que queremos lembrar junto ao altar do Senhor, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, nós vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos do todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, e certos dos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhas aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vosso seja Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz dos Senhores esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tendo piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tendo piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que pelo poder do Pai e com o poder do Espírito Santo, deste a vida ao mundo pela vossa morte, livrai-me de todos os meus pecados e de todo o mal, para que o vosso Santíssimo Corpo e Sangue conservai-me sempre fiel aos vossos mandamentos, e não permitais que eu me separe de vós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Ais o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ais o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ais o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ais o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ais o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ais o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ais o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ais o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ais o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ais o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ais o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ais o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ais o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ais o Cordeiro de Deus. 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 Ais o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ais o Cordeiro de Deus. Ais o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. nos acompanha. Amém. 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 Amém.